Meus irmãos, pelo amor de Deus, aonde está o morador de rua que veio nos pedir comida? Maninho, eu não sei nem o que dizer, a gente estava conversando de boa aqui com ele, do nada ele sumiu! Eu notei algo diferente naquele moço, eu posso estar enganado, mas ele meio que tinha a aparência de um anjo. Pai, acabei de fazer aquilo que o senhor mandou, o que mais eu faço agora? Agora você vai voltar lá, meu filho, mas vai levar um outro anjo junto com você. Maravilha! Deus! Se o senhor realmente existe, por favor, nos dê um sinal! Essa é praticamente a nossa última refeição! Eu vou dividir com aquele homem e a partir de agora, seja feita a tua vontade! É, meus irmãos, é melhor a gente entrar! Vamos! Eu estou tendo uma sensação um pouco diferente, gente! Como assim, Samuca? Que tipo de sensação? Sei lá, é uma sensação gostosa, de paz, sabe? Uma sensação de coisa boa! Samuca, eu não sei o que deve ser, meu irmão, mas aquele homem acaba de voltar! Olá, crianças! Me perdoem por ter saído sem avisar! Moço, nós ficamos preocupados com você! A mamãe já deve ter preparado a sua comida! Nossa, eu sou muito grato pela ajuda de vocês! Mas eu também gostaria de pedir uma outra coisa! Moço, pode pedir o que quiser! A gente podendo ajudar, estaremos aqui! É muito bom ouvir isso! Meu filho, venha até aqui, por favor! Oi! Nossa, moço! Seu filho é lindo! Oi, amiguinhos! Será que vocês também poderiam me arrumar um prato de comida? Eita, meu Deus! E agora, o que faremos? Eita, e agora, até uma criança, meu Deus! Oi, amiguinhos! A gente vai ouvir essa tomada de comida! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!